Ei, essa noite eu sonhei né, queria aprender a dirigir bói, eu com mais de 30 anos não sei dirigir, não tô doido pra aprender a dirigir, bom dia a todos aí. Eu tava aqui pensando bói, porquinho quer aprender a dirigir, arrumar um jeito né bói, pra dar uma... rapaz, acho que eu tive uma ideia, ó. Anilda! Oi! Ei, vão entrando aqui, Thiago pediu pra eu ligar o carro. Pode? Esse carro tem que andar, não pode tá parado não, vou só dar uma ligadinha nele, dá uma volta, vamos? Ah, pega a chave. Ah, pega aí por favor. Deu certo, deu certo, tô morrendo de ensinar no meu, oi tá, Thiago tá viajando? Peguei o carro dele aqui. Velogezão. É, porquinho, vai aprender no automático, pra gente buscar o porquinho agora. Ó, tá agora, agora eu vou ensinar, viu porquinho, o passo a passo. Aqui não tem mistério não, viu? Viu. Fica calmo, calma, calma. Fica calmo. Tô nervoso, tô nervoso? Não, olha, tira a mão daí. Isso, primeiro, primeiro bota o cinto. Fica calmo, fica nervoso. Devagar, vai. Não se trema não, vai dar certo, pô. Aqui não tem mistério não, vai devagar, que a gente tem tempo, pô. Isso aqui não é corrida não. Viu, tenha calma. Aí agora você pisa no freio, pisa no freio todinho. Não, só no freio, peraí. Pelo amor de Deus, é o freio. Calma. Aí agora você joga poder aqui, ó. Pronto. O carro aqui agora anda, viu? Vai devagar. Isso. Devagar, viu porquinho? Vai. Eita, Tiago, agora arrumou o motorista, viu? Vai pro madão aqui, viu? Vai, faz a volta aí, faz a volta. Cuidado com o povo de moto aí, tem um povo aprendendo na moto também, viu porquinho? Cuidado. Ei, peraí, peraí, porquinho, peraí. Eu vou filmar de fora, pra ver tu dirigindo. Esse homem tá desenrolado demais. Ei, pode ir, que eu vou desenrolar aqui. Desenrola aí, eu vou filmar daqui. Vai, vai porquinho, vai. Devagar, devagar, fresco. Ei. Caralho. Porquinho. Devagar, do... Outra bexiga, boy. Meu Jesus. Vem devagar, doido. Eita. Caralho.